Tu conhece o Iago Souza? O moleque é a faixa preta na arte do Lúcio E aí CH, aquele pique sem saudade, foi lá no Inverno, é o trem louco, no Karate, é o trem bala O trem bala tá passando naquele pique de Al-Qaeda E se já é me tentar, é ver tentar na cara A favela tá linda e as crianças tão sorrindo A cada beco tem um cria e um balão subindo Com corte de bandido, finimijando na cara Pentão de trinta tiro, groque com kit rajada Eu não tô de plantão, então é aquele pique Traz as mala de Red Bull e as garrafas de Whisky Hoje é dia de baile, sucesso e cachorrado Os criaque da CBT, piranha, joga na casa Vem lá da zona sul, pra se envolver na favela Em troca de um tubão, voando ela joga a chora A tropa tá passando naquele pique de Al-Qaeda A tropa tá passando naquele pique de Al-Qaeda A tropa tá passando naquele pique de Al-Qaeda Essa é a tropa da CBT, não adianta a cara O de hoje tá sorrindo e o aroma subindo Canta comigo e esse o aroma vai levantando E aí CH! 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 E Pertão de trinta atirou, troca o conflito e reja Eu não tô de plantão, então é perfeito Traz as malas de régio e as garrafas do risco Hoje é dia de parê, sucesso fica chorrado Os criaque da CBT piranha joga na cara Vem lá da zona sul pra se envolver na favela Em troca de um tubão de lança ela joga xereta A tropa tá passando, se não atura refém Essa é a tropa da CBT, não adianta a cara feia O de hoje tá sorrindo e o aroma subindo Canta comigo e se juntou e vai levantando E aí CH 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 E lá na 13 é nóis E aí CH 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 CH E aí CH CH E aí CH CH Obrigado.